Muito boa tarde para você, torcedor Bicolor, que está acompanhando a nossa programação na Papão TV aqui no YouTube. O nosso entrevistado desta quarta-feira é o atacante Vinícius Leite, que está aqui na sala de imprensa do Estádio Bampará Curuzu, para falar tudo sobre a preparação do Paissandu para o jogo de domingo. O Papão enfrenta o Curitiba às 11 horas da manhã no Estádio Couto Pereira, jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, e o Bruno Amâncio, da TV Liberal, estão aqui para comandar essa entrevista. Boa tarde, Vinícius. O Campeonato Brasileiro tem essa peculiaridade de horários. Vocês jogaram num horário no domingo, para alguns seria bom, porque seria cedo, mas o sol estava de rachar, isso atrapalhou um pouco, poderia ter sido até 5 horas da tarde, o Hélio dos Anjos tinha até comentado sobre isso. E agora vocês vão jogar 11 horas da manhã, lá para o Sul. O que isso atrapalha vocês na preparação? O que pode influenciar dentro da partida, em relação a esses horários, bem diferentes para vocês? Então, foi passado para a gente que eu acho que no dia do jogo vai estar um clima agradável, acho que até 18 graus, então eu creio que não tem que atrapalhar, eu creio que a gente tem que estar 100% atento, a gente tem que estar sempre focado para que a gente não venha cometer uns vacilos que a gente vem tomando, e eu creio que nossa equipe vai demonstrar isso no domingo, e eu tenho certeza que a gente conseguiu um bom resultado. O Paysandu faz boas partidas, mas, como você falou, está na hora de vencer, está na hora de engatar uma sequência, porque é o time que mais empata na Série B, são 7 empates em 13 rodadas. O que está faltando para o time realmente engrenar para essas vitórias não escaparem, como tem escapado, principalmente nos jogos em casa? É, realmente, como você disse, a gente vem fazendo bons jogos, mas eu creio que está sendo muito no detalhe, a gente vem pecando um pouco, na parte final dos jogos, a gente já tomou alguns gols na parte final dos jogos, eu creio que a gente tem que estar 100% atento a todo momento, porque nesse jogo mesmo a gente estava com a vitória na mão, infelizmente deixamos escapar no final do jogo, mas a gente tem que estar mais atento, a gente tem que estar mais ligado, a gente não pode estar sofrendo esses gols que a gente vem sofrendo. Está chegando gente nova no Paissandu, dia 10 está chegando e a janela de transferência, está chegando gente nova, o Paulinho e o Boia já estão treinando com vocês, ele falou inclusive que ele está preparado já, pronto para estrear, o Cazares foi anunciado, devem vir mais jogadores aí. Isso é importante para fortalecer o grupo, já que ainda tem muito campeonato pela frente, vocês vão precisar de toda ajuda possível para o time poder engrenar, como a gente tinha comentado antes e conseguir uma melhor posição na tabela. Com toda certeza, a gente sabe a dificuldade que é a Série B, então quanto mais pessoas que chegar para agregar com a gente vai ser melhor, então o próprio Paulinho vem treinando com a gente, vem treinando muito bem, um baita jogador, espero que o Cazares chegue também, a gente sabe da qualidade que ele tem, que ele possa vir somar junto com a gente e eu tenho certeza que as contratações vai dar mais caixa para a gente, que a gente possa ser ainda mais forte na Série B. Vinícius, você tem uma história bem marcante no Paissandor, isso é inegável, todo mundo sabe a importância que você já teve para o clube, que tem para o clube, mas nos últimos jogos você não tem tido tanto espaço, isso te incomoda? E você já conversou com o Hélio, já perguntou para ele que você talvez não precisa mais de espaço, como é que está essa situação no dia a dia entre você e a comissão técnica para buscar mais espaço, mais tempo em campo? Então realmente vem me incomodando um pouco sim, todos sabem da minha qualidade, do que eu sou capaz de fazer, eu venho buscando isso durante os treinamentos, eu venho procurando melhorar ainda mais minha parte física, meu grau de intensidade, porque eu quero dar a volta por cima, eu quero novamente ser importante para o clube, eu vou procurar conversar com ela, o que eu possa melhorar, para que eu possa ter novas oportunidades, porque todo jogador quer estar em campo, então eu não estou feliz com o momento que eu estou vivendo, espero sim ter mais oportunidade, vou buscar isso, vou correr atrás e espero que dê tudo certo. Vinícius, tudo bom? Dinho da Rádio Clube, Dinho Menezes de Play, eu te pergunto o seguinte, está distante para esse teu momento terminar, porque a gente sabe da tua qualidade, a gente sabe que tu quando tem a bola no pé, tu costuma definir, inclusive de longa distância, o que aconteceu para que tu acabasse perdendo esse foco? Então, eu tive sim um problema pessoal na minha família que me atrapalhou bastante, que eu consegui resolver há pouco tempo, isso com certeza atrapalhou bastante no meu rendimento, porque era uma questão muito particular, que me incomodava bastante, não estava conseguindo dormir direito, e eu creio que isso atrapalhou muito, mas durante o treinamento, esses últimos tempos, eu venho buscando evoluir, eu venho buscando principalmente minha intensidade, que é uma coisa que estava picando muito, e eu estou buscando, eu estou treinando forte, todos os dias eu venho motivado, porque eu quero sim reconquistar meu espaço novamente, até como você disse, todo mundo sabe da minha qualidade, sabe do que eu sou capaz, e eu quero voltar a ser importante para esse Andu, então eu estou em busca disso, e espero que isso aconteça o mais breve possível. E a gente percebe que você recebe essa cobrança da Comissão Técnica, porque todos da Comissão Técnica conhecem o teu talento, e ao mesmo tempo que a Comissão Técnica está cobrando, você também está tendo esse apoio deles, é importante, não é? Sim, sem dúvida, até a própria torcida, me mandam bastante mensagem falando que a torcida toda confia em mim, isso mostra o que eu já fiz aqui, que todos confiam, sabem do meu potencial, então eu tenho que colocar na cabeça que eu tenho muito a agregar aqui ainda, que eu tenho capacidade de dar a volta por cima mais uma vez, e poder ser importante para esse Andu na Série B, e eu vou em busca disso, como eu te falei, todos me dão um apoio, todo mundo gosta de mim no clube, isso é muito importante, e eu tenho certeza que essa hora vai chegar o mais breve possível. Te chateia a questão de criarem assuntos sobre esse teu momento? Ah, isso, é aquilo, é noite mal dormida, é farra, isso te chateia? Ah, sem dúvida, porque a gente vê muitas inverdades, né, tipo, algumas coisas que acontecem que não é verdade, por exemplo, falam que eu saio bastante, eu nem saio, eu fico em casa o tempo todo, mas ninguém sabe dessa parte familiar do atleta, né, que a gente passa por algumas coisas que a gente não fala com ninguém, até porque eu venho de uma família muito humilde, então, tudo é em volta de mim, então eu tenho que resolver a maioria dos problemas, e isso acaba afetando um pouco, e dessa vez foi bem difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu resolver lá em casa, e agora eu estou focado 100% no meu futebol, e eu espero dar a volta por cima mais uma vez. Você se sente mais confiante quando se fala em contratações, em jogador para a tua posição, isso te dá mais um pouco de força? Sim, cara, para falar a verdade para você, eu nunca, eu sempre tenho comigo que se eu tiver no meu melhor, eu vou conseguir jogar, porque eu confio no meu potencial, no meu talento, então, mas é uma disputa sadia, com certeza todo mundo que vem tem que elevar o nível para poder conseguir o seu espaço, e comigo não é diferente, então eu tenho certeza que eu vou buscar esse espaço, que eu vou voltar a ser útil, como eu falei. Vocês conversaram sobre aquela questão de tomar gol, sempre assim no finalzinho, e não é só o País Sandu, claro, que está dando essa brecha, que está dando esse mole, mas isso, no próximo jogo, por exemplo, isso pode chegar no momento de terminar, porque o País Sandu está sendo prejudicado, isso? Sem dúvida, inclusive nessa rodada passada, acho que teve uns dois jogos anteriores que também foi no finalzinho. Do Vila, do Vila e Coritiba também a mesma coisa, mas a gente sabe que isso não pode acontecer, ainda mais para quem quer conseguir voo alto na Série B, a gente sempre tem que estar focado nos 90 minutos, porque a gente sabe que em qualquer brecha que der, pela qualidade da competição, pode acontecer o gol, e aconteceu aqui com a gente, não é a primeira vez, a gente poderia estar bem mais confortável na tabela, mas a gente vem conversando sim, a gente sabe que isso não pode acontecer, e a gente vai melhorar esse aspecto. Vai em frente que a gente...